Você é o caminho, vá para o tesouro. Taurox está longe de casa em Taurox, rapaz... Ahn, estoque em risco. Há um vazamento no nosso porão de carga. Parte dos esporos sofreu avarias. Nossas armas armaduras também estão em perigo. Contudo o espaço no convés está acabando. Quais experimentos vão salvar enquanto o navio está sendo remendado? Coletar armas e armaduras. Se eu tirar 20% do meu dano de infantaria eu não dou dano nenhum. E armaduras eu sei que eu já não tenho. Taurox é imigrante. Está fazendo intercâmbio aqui no Vortex. Deixa o cara, velho. Acho que eu vou gastar aqui para pegar mais uma dessa e uma dessa. Daria para pegar mais uma dessa também. E deixar ele totalmente sem dinheiro para reanimar. O que acho que não seria bom porque... Aqui tem um negócio bom para reanimar. Embora talvez eu pegue a piragem aqui. Espera aí, deixa eu olhar aqui para ele sair. Faint and reposte. Uma coisa colateral de ser um pirata etéreo é que a bebedeira não tem mais tanto efeito em combate. Não tem suficiente combate quanto... Espera aí que eu confundi inteiro. Não tem mais nada de ser um pirata etéreo é que a bebedeira não atrapalha as habilidades de combate dele. Por isso, as habilidades de espada dele são inigualáveis. Então ele vai ganhar aqui uma habilidade que dá defesa corpo a corpo, atar corpo a corpo e essência física. Vambora. Colocar essa bagaça aí. Aí a gente vem para cá. Bate aqui em quem sobrou. O perdão está em mim. Vamos lutar! Grata! Quanto dinheiro está me dando isso aqui? Dois mil? É, é, ok. É bom. Até aqui vamos colocar... Colocar maré, colocar maré melhorado é bom. Só que esse aqui também tirar da corpo a corpo dos cara é maravilhoso. Eu já peguei o que eu queria de invocação, então vamos pegar a reposição. O que que tem aqui? Também tem guardas profundezas, olha aí que beleza. Como eu já estou com dois morteiros, agora o negócio é focar em frontaria mesmo. Então vou pegar uma guarda profundezas aqui. Aí lá em cima eu pego duas. Meu dinheiro vai explodir. Com certeza, mas vale a pena. Vamos atacar aqui. Nossa, será que eu vou pegar a patrulha mesmo? Que momento para você aparecer aqui, hein? Que momento para você aparecer aqui. Vamos lá bater na patrulha. Ia ser uma piragem tão de boa. Vou pegar a patrulha mesmo. Menina a patrulha mesmo. Não vou pegar a patrulha mesmo. Vamos pular! Vamos fazer uma espécie. Que momento para você aparecer aqui. Vamos pegar a patrulha mesmo. Beleza. Ainda pode tirar em qualquer arqueiro deles aí pra mim tanto faz Vou ficar por aqui mesmo, só pra trazer o vanguard pra formação Eita, isso aí, aglomera mais Aglomera mais que tá bonito Aglomera mais que tá bonito Aglomera mais que tá bonito Nossa, errou tudo hein Você arrastou toda a formação de uma vez Bom, primeiro pra selecionar todo mundo é Ctrl A Aí do jeito que você deixou a formação aqui, você segura Alt Segura o botão esquerdo do mouse e arrasta a frente Pra trás, ou segurando Ctrl você gira a formação Apenas o servidor Apenas o servidor Apenas o servidor Vira uma águia aqui Apenas o armário Apenas o armário Apenas o armário Eu demorei pra aprender isso, eu vi num vídeo que o pessoal fez Acho que depois de um campeonato, analisando as tratades dos caras Falando como é que fazer as coisas Acho que foi alguma coisa assim Apenas o armário Eles estão tentando se juntar lá, né velho Pelo visto Deixa não, vamos atrás Tem campeonato de Warhammer O arco com o Fastwatch Tava tendo um recentemente Tava tendo um recentemente Que dá um prêmio tantos de dólares Pra quem ganhar Acho que é mil dólares Mil e quinhentos salvo com o preço Disse Eles são Отcarnados Eles têm medo de matar Apenas o meu Pelo e salto! Estou bem! O lobinhozinho não foi motivado aqui. Espero que eles gostem de um casquinho de siri. Eu tenho um mal! Eu tenho um mal! Eu tenho um mal! Lá vem a águia matadora de generais. Que pariu! Vem um de vocês aqui de lança por favor. Você pode jogar essa taquipetria. Aqui ó. Na zona a gente ali. Não vai pegar muito bem mas tá bom. Vinhos para de andar. Vai lá. O Generador subiu no meu cara de canhão. Essa rosta. Vai lá pegar ele, Vangais. Você não consegue bater nilha. Eu tenho. Tem um príncipe. Tem um Arquimaior e um lugar também, vai custando magia Você pode ir pra lá Tá, aqui vamos jogar uma ondinha show super lançada pra dar uma... Ah, não peguei ela, peraí Vem aqui ó Tá bom, tá bom Vem vocês pra cá, vai flanquear Tá, eu cheguei no general dele, mas... A águia chegou na minha artilhera, nos meus carinhas dele Aí é chato Tá, flanqueia aqui, flanqueia aqui Ajuda a pegar esse príncipe Vocês podem flanquear aqui Flanqueia aqui Flanqueia, admiral A genera deles tá quase indo aqui Vambora A pena que eu acho que eu perdi os carinhas de canhão, mas eu não tento atirar ele Vê-nos! É o time! O que? Ataca! É o time! É o time! É o time! É o time! Eu vou pegar eles! Ação! Boa, boa, boa. Tem um momento pra você perseguir. Pode virar um sag aí, velho. Ela tá meio ocupada agora. Ela tá perseguindo um. E ela tá preso com esse ciúme. Então vira nele e atira. Ela tá preso com esse ciúme. Só virar e atirar que ela morre. Acredito que ela não morreu. Ah, agora ela cai. Eu quero ver ela caindo. Bicho chato, velho. Vai, derruba isso pro passarário. Derruba. Bicho chato da poa. Passarário, velho. Aqui a gente chama tudo que é pássaro de passarário. Em homenagem ao Observador Eterno. Você acha que é da patrulha, né? Matemos você então. Você não ganha a XP. Embora você não ganhe, eu acho. Porque você não sobe level. Mas é bom evitar. Inclusive saiu um mod essa semana na oficina de... Deixar o Conselheiro jogável na campanha. Só que se fosse só isso, tá bom. Mas adiciona uma invasão no sul do jogo. Lá do sul do mapa, né? Uns 30 exércitos também é foda. Já tem 30 exércitos... 60 exércitos em cima. Aí não dá, velho. Essa é a perdição que eu montarei aqui. Aqui eu falei que eu quero pilhar apenas. Então... Pilhar. Eu quero esse dinheiro aí. Essa cana! As leis são minhas! Admirador da fluta. A gente vai vir pra cá. Foda-se! Todas as leis estão no arco. Onde? Para pirar isso aqui. Subjulga os azuis. A espiritualidade deles não serve para nada. Quando você está destinada a virar comida de vermes. Coloque o território sobre os azuis várias vezes. Coloque o território sobre os azuis várias vezes. Também não tem nada, hein? Eu tenho saído o mundo. Aqui eu poderia pegar outro fantasma mórbido. Seria bom. Causar pavor. Não põe a posição de baixas. Que... A gente vai reposicionar uma arca deles. E a gente está feito. Admiral da fluta. Só uma curiosidade. O que está aparecendo aqui? Eu sei que não vou conseguir recrutar. É a patrulha. Só para ver. Também tem guardas de profundezas aqui. Bom, então já que eu peguei aqui duas. Talvez eu não peguei ainda a sua, né? Então pega essa daqui. Aí a renda já está quase explodindo. Dá para pegar mais uma dessa e fazer a renda para viver. Mas acho melhor não. Oceano. 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 A gente vai voltar para cá para... Pegar as regiões de Avelorn, né? Pilhar e o caramba. Thor de Ganyl eu vou passar para o... Flagelo de Keney aqui. Por enquanto não tem interesse em tacar ele. Então é um pouquinho de boa. É Thor... The Ganyl, né? Exatamente. Cuida aí para mim. Depois eu retomo. Pior que dá para pegar essas duas cidades. Mas essa aqui é horrível. Que é a que eu mais preciso desenvolver. O ouro só vai aumentar 150, né? É... Não ajuda muito. Mas é o suficiente para eu manter uma... Uma guarda de profundezas ali. Com essa renda que eu estou agora. Para fechar os exércitos noctiles. Ou dá para eu pegar alguma coisa aqui para fechar esse exército também. Que não está full, né velho? Tipo esse... Bombardeiro aqui. Acho que ajudaria. Para pegar... Os andares soltas deles. Menos um de renda. Está de boa. Ah não, os dragões são sinistros velho. Toma cuidado velho. Eu também fui inocente. Minha vez que eu fiz a campanha do Ink. Achei que os dragões era esse de boa. Mas os caras vêm full duraço para te pegar velho. Esse daqui... Aumenta a renda gerada por portos, né? Acho que compensa mais melhorar a Gerreal aqui. Ou o Saltário de Azul, né? Porque se eu perdesse aqui, a guardação deles vai ficar bem forte. É o Win, que é uma das melhores DLCs gratu... É FLC na verdade, né? É, fala DLC gratuita. DLC gratuita que lançou no Warhammer 2. Mas a da Dreyka... A da Dreyka é surreal, velho. A batalha de busca da Dreyka é incomparável a qualquer outra do jogo, velho. É muito épico, velho. Saudades, ouvi a Dreyka gritando. Quem está com a espada de Kane aqui? Tem que ser o... A Velorne está com a espada de Kane? Ah, é minha. É minha. É minha. É minha. A espada de Kane é minha. Ah, eu estou esperando só tudo, só LEGO. Só o restante da minha vida que eu vou jogar ele só, só isso. Mas a expectativa está baixa, tá? Não é que eu esteja esperando muita coisa no Warhammer 3, assim. Só que será o jogo da minha vida e eu jogarei por tudo sempre. Provavelmente eu vou perder amigos, família e namoradas para isso, mas... Mais parte da vida, né, velho? Fazer o quê? Mas sim, expectativa zero, tá? Eu diria que baixíssimas. Mas eu queria mesmo estar jogando esse mês Resident Evil 8. Rapaz... Rapaz, como eu queria estar jogando Resident Evil 8. Nem sou fã da saga, mas caralho... Como eu queria estar jogando Resident Evil 8. O que eu queria estar jogando Resident Evil 8. A escuridão vem. A escuridão vem. Fique isso! Eles não vão parar, o que eu estou indo! A escuridão vem! A escuridão vem na escuridão. Tenha com eles! Não os perigos! Traga guerra e infância. Admiral! Admirante! Mexa ou peça o Lash! Próximo Torrent ganha o crescimento pra chamar nossos negócios ali, mas... Não vou ter dinheiro pra construir o barco dele, né? Ai ai ai... Shadow Wraith... Deckhand Youth... Refuse to die... Parece interessante. Não sei o que isso faz, mas parece interessante. O que era isso? Vangash e sua tripulação prometem grandes coisas para Von Zyke. No entanto, a ganância eventualmente leva a melhor deles e agora eles estão amaldiçoados a assombrar os mares para ir pela eternidade. Ok. Faz parte da vida. Regressor confiante! Confiência! Chave de sucesso de uma operação no campo de batalha. Com muitas vitórias em várias batalhas ofensivas. Maldade a gente já leu... Faz certo... Até vou aproveitar que eu não estou cobrando tributo que eu deveria... Acho que todas as rejeições estão cobrando, o resto é portão... Bom... Se ser ter um ano, posso tirar pra pegar mil... Mas eu vou ocupar porque eu preciso dinheiro. Põe em sua cabeça, mata! Fica morto! Morda! Reserva de poderes ventos de magia mais 15. Agora já é o Robertinho que tinha uma pedida. Eu coloquei o Robertinho por que? Robertinho. Nossa renda ficou positiva por causa do porto. Para de cobrar tributo por enquanto, não é verdade? Pode cobrar, vai. Vai ter rebeliante de qualquer jeito para não pegar tudo isso aqui. Sim, mas eu não tenho dinheiro, Ifrit. Olha a minha renda. Estou sobrevivendo a base de aparelhos aqui. Estou passando mal, bicho. Bom, claramente meia meia de novo, então teremos que lutar, né? Vamos lá. Mais uma pessoa de nome impronunciável. Vamos esperar o Van Geist para variar, né? Porque o Van Geist é o MVP de enfrentar os exércitos. Ok, ok, ok. Vocês dois juntos, vai. Melhor. Vem, por favor. Você vai achar um lugar para te colocar. Vou mostrar uma unidade aqui para quem não conhece. Basicamente, é a mesma coisa do outro lado que eu mostrei no 9 tiros. Só que ao invés de atirar com pistola, essa aqui eles mandam explosivos. que ajuda a ter a palha a formação das unidades. Ainda não estamos no alcance deles. Se eu mandar eles aquele no meio de um monte de arqueira ali vai dar ruim, então... Vamos aproximar um pouquinho a formação aqui. Só para a gente pegar o alcance com o morteiro. Toma a mina e dá tudo para ela, viu? Do jeito que ela deixa de viver. E ela vai lá e clava, então... Foda, bicho. E vice-versa, né? Obviamente não é só para essa situação. Vice-versa, também acontece. Infelizmente, tem pessoas lixas por aí, mas fazer o que, né? Vamos... Só no gingado da espada aqui, velho. Acho que ainda não foi suficiente, hein? O gajo já está chegando já. Vamos esperar chegar para... Vamos deixar a formação aí. Aê, show. Pode andar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Só o suficiente para pegar o alcance. Se pegar já pode começar a atirar já, velho. Sem rodeio. Só pegar os guarda-maníacos. É mais chato. Deco. Deco. Admirado! Onde? Será! Em vez! Arroz! Arroz! O povo diria a Fortuna aí, falou que ela falou arroz. Elfos! Power das mortes! Shazam! Move! Receba todo o meu poder! Ataque Pétrio! Estou aqui! Boa galera, vamos avançar, 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 avançar! Então pega esse nobre aqui. Desce bala nesse maluco aqui. Desce bala nessa agrafe vacilona aqui. Pra vocês vêm pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá. Meu objetivo é derrubar a agrafe. Se morrer meus Prometeicos aí não tem problema que eles estão só de estigação. Estigação para mandar o Tsunami! Chacabum! Agora que os caras estão moscando aqui com o meu Prometeico. A gente recua ele na maciota. Chega aqui por trás desse cara aqui, ó. E toma ele! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ah não, lá vem a agra pegar um general, velho. Socorro, socorro, socorro! Ah mano, para de focar meu general, cara. Puto bicho chato, velho. Não dá pra deixar o general vivo, velho. Tem que esconder ele na batalha. Me ajuda, gente! Pega no melee, qualquer coisa, me ajuda! Desviei, desviei. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! O leãozinho desistiu, sai fora. Deixa eles lá. Só atira, só atira nessa desgraça, velho. Pássaro chato, ele vai de novo. Me ajuda! Meu Deus, velho. Meu... Foque em Deus. Me deixa em paz, cara. Sai do inferno! De pássaro! Sai daí que vocês estão apanhando. Sai! É, amigo. Tá difícil sobreviver o exército para as próximas batalhas. As coisas estão caminhando aqui. Tem que descansar bastante aqui depois. Tá, o pássaro do caralho tá morto. De volta a gameplay. E agora tem um general, só dando magia aqui para focar. Mano, só sai daqui, velho. Pelo amor de Deus, você já morreu. O cara tá jogando magia pra caralho. Tá sendo muito focado. Os carinha voador morreu todo mundo, porque eu tive que me distrair para proteger o meu general. Só sai, minha filha. Sai, vai lá pegar o chão do mordeiro. Quera e a pele. Quera e a pele. Quera e a pele! Mas está tentando devolver os tiros agora. Agora, na vez de águia chata, tem um mosquito chato aqui por meio. Japão. Para o oeste, sim! Obrigada pela luta! Luta! Lutas! 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 Luta! Obrigado, tchau. Obrigado. Antes da minha guarda, os contos vão morrer de preferência. Esta não é a vitória de Deus, é a minha. Ah, vamos pilhar para eles ganharem esses dois mil aí. Outra vitória. Eu nunca vou manter a repou. A Sambling! Todas as ferramentas estão no arco. Em seguida, crew! A Galeona espera! Vontade de encher de... Mais morteiros. Você que pegou o dinheiro da pilhagem, nada mais justo que você... Ah é, tem esse negócio também, né? Que bosta. Batalha de ataque relâmpago. Emboscadas. Ixi minha filha, você está com mega azar então. Porque é muito difícil fazer isso aqui. Aí, fudeu. O que eu posso fazer aqui é mudar o negócio de crescimento para esse daqui. Porque a lealdade não vai cair para os outros locais. Count Noctilus Reigns! Ok. O próximo turno vai aumentar um pouquinho ainda de Lothurn aqui. Aí dá para eu recrutar o cara que faz a... Ah, na verdade não dá não. É o Noctilus que dá para eu recrutar, né? Eu posso recrutar o cara que faz a Enseada Pirata e a gente manda lá na Garondia. Bom, eu já tenho o cara das profundezas, então acho que vou chamar dos vampiros agora. Da morte, da morte eu não tenho. Tá de pesquisa maior. Aparecida espiritual. Não, pode ser esse aqui mesmo. Você vai lá para mim. Mas para de quem não está aqui, por que ela está aqui? Ah não, aqui é o negócio do portão. Deathhag! A escuridão vem! Master... A escuridão vem! Não dá para colocar outra guarda de profundezas para você, né? Só precisa ficar um pouco mais forte aí. Dreadfleet! Dreadfleet, comando! Pode ser, o Noctilus está com duas ali. Se você rebelar eu vou ficar bem triste, velho. Poucos fundos... Poucos fundos não vai rolar, velho. Poucos fundos não vai rolar. Poucos fundos não vai rolar. As lãs são minhas! Acredito! check it out! Presta. A situação econômica está muito tensa, velho! Avelhor, por favor se retirar da minha presença. Obrigado. Não tem venda! Claro. Mas um próximo... Como é que você responde? O Marekiv tá bem perto daqui, hein? Só falta o Marekiv encher o meu saco, né? Antes de eu conseguir sequer ficar forte aqui com as construções. Quem me lembra também ficou inserido a pirata é caro pra caralho, né? Eu quero ver de onde eu vou tirar o dinheiro. Então... Vou pegar um grande dinheiro de pilhagem pra conseguir fazer ela. Vou torcer pro cara não ser assassinado até chegar no lugar que eu quero mandar ele. A gente não me jorreando. A gente fica mais perto que o que dá mais dinheiro na garongue. Agora, um dos poucos. Sempre desesperado, por que? A gente está me rodeando. Não pójala, não. Côrreando, não pójala, não também! Côrreando! Côrreando! Estamos se torneando por bólios! Ele vai pra esse aqui né, portão do omicórnio Que é o que está mais fraco Não quero certeza dele seja o mais forte que está aqui né mas... Eu vou seguir o meu caminho Alerio, você pra variar tá aí louco da espada de cã Pra variar Eu não aguento mais velho, qualquer batalha que eu pegue é meia-meia Não importa quantos dados melhores eu recruto velho Me matem ou me destruem Ok, você fica aqui Agora a gente tem o atirador do Converse né velho Então vai dar pra fazer um estrago até os caras chegarem perto aí Orders! Orders! Vamos lá, morto! Só pra um comparativo, o morteiro tem uma cancha de 380 e eles tem 245 Então é uma das artilharias de infataria Quer dizer, fortaleza de projétil De alcance mais alto que tem no jogo Acho que é a mais né Eu não sei nem porque eu estou na diagonal na verdade, não precisa Dá pra ficar diferente aqui com eles Só que bem mais pra trás por causa que a Rainha Bess tem alcance maravilhoso É, tem sniper de escape mas eu não lembro quanto que é o deles O caramba Ok, ai vocês Aqui Fica aqui Lobinho fica aqui quietinho Vou até mudar vocês de lugar pra cá Então se não eles vão lá atrás de vocês vão encontrar os lobos E noctilus pode ficar aqui Você fica aqui no meio deles A gente volta um pouco essa galera aqui Pra valorizar o alcance da artilharia E é isso ai Não é?! Não é?! Vem lá?! Tente arranhar a besta vesga hoje, mano. Acordou de bom humor, não. Aí sim, aí você pegou em cheio, tá bom. Tá, noctease, dá pra gente jogar um super da morte lá e chegar mais perto, né? Que boa, vou esperar então. Enquanto isso, mais zumbis. É, pra tirar esse guarda-fens aqui você atira nesse cara aqui, ó. Tô chegando no alcance perfeito, vai se aproximando aí, vamo lá. Ok, vamo se aproximar aqui que eles vão deitar aí nas artilharias. Acho que agora já tá bom, hein. Vamo ver se agora vai. Ah, pegou. Uh, papai, não. Ah, eles pararam agora no último segundo. Aí pegou um pouco, pegou bastante. Caralho x, vem batendo esse bicho aqui. Pode tirar esse cara aqui. Vem pra cá. Teste! Calma! Calma, noctiles. A morte que cá. Calma eles! Calma eles! Calma eles! Calma você! Calma eles! Calma eles! Pare de nada! Meu Deus do céu! Calma, atira lá atrás! Atira lá atrás! Pelo amor de Deus, eu ia matar minha corporesta. Uau, meio a meio. Mais uma vez a batalha foi arduamente lutada. Noctilus Por pouco não sobrevivemos a essa batalha Massacre Tadinho desse nobre Vai cara você consegue Lute bravamente cara você consegue Nossa Parabéns por ter ficado em pé ainda Vai cara você consegue Nossa Nossa Sapinhona Vai cara você consegue Mais rápido Nossa já era O cara foi partido aqui Tancou uns tiros bravamente Parabéns Beleza Ok da pra gente tirar 5 mil de pilhagem Mas acho que vou tirar mais No Vale da Gaia Tem que poder ocupar isso aqui e depois pra lá Que eu ganharia bem mais Pega agora Pega agora Pega agora esse aqui Pega agora esse 5 mil aqui O Diante que encaixa neste momento A gente volta aqui pra repor Pega no próximo turn Vou dar um tempinho Para Laryl Construir alguma coisa de exército ai Mas tá de boa Escudo mágico Escudo foi encantado por um Mago E emprestado por um sacerdote para confirmar proteção ao usuário Amado do mestre e divisor por favor mais quatro Ok Aqui já tá um negócio para não perder lealdade Vá, dog O mestre do mestre falou Essas mãos, avançando Bom, pra não estourar nossa renda Bom, pra não estourar nossa renda Dá pra pegar esses carinha fudidos aqui Pra fechar seu exército E você promete dar pra construir um negócio da sua frota E você promete dar pra construir um negócio da sua frota Exatamente De bala de canhão Passando rapidamente através do seu navio Que é feito de névoa E você consegue escutar as suas almas gritando Dentro do seu convés Rapaz, isso é realmente uma beleza né Agora, tirar o dinheiro para recrutar esses exércitos aqui Que vai ser outra história né Porque se a gente conseguir tirar o dinheiro A gente vai ter o exército mais forte de zumbizinhos aí Tá, faz esse daqui Pra gente ganhar mais dinheiro na província E oito que dá dinheiro é esse daqui Isso Que só dá 500 para cada um Mas você pode fazer sem gastar nada né Conzei 3 pilhas de Pilhagem, que é essa que eu tô fazendo ali agora Tá, você pode colocar piromaníaco Certos seres só querem ver o mundo em chamas Referência ao Batman Deve ser Não seja um maluco Estou tentando melhorar esse porto aqui Mas eu duvido que vai dar tempo Mas eu poderia defender também né Antes de bater na Lario de vez Porque se esse cara pegar o portão vai ser meio chato Mas se tiver só um lugar de fraca Talvez dê pra pegar Ah, defender na verdade Isso deveria ser Isso deveria ser Eu estou denunciado Eu estou denunciado Eu estou denunciado Dessa vez pra segurar a cidade Pra gente ganhar dinheiro Embora minha lealdade vai ficar decaindo ali Essa frescura de lealdade Que só sobe de level em coisa específica Corril Corril com seus dois machados estilosos aí Passeando Taurox Taurox Veio outro portão Que esta mais defendida ainda Super de boa então Quer dizer Você tem Não assaltou de artilharia véi OK Talvez vocês estejam tão de burro assim Mas Vamos lá Defender a fenda do biquíni Tá velho Tá Deixa eu ver aqui como está a situação Vai vir uns monstrinhos daqui Vamos colocar Vocês aqui Ok, aí vocês vão ficar aqui Vocês vão ficar aqui Na verdade a gente toma tiro de morteiro Se ficar aqui, né, que é caronada É, tem morteiro aqui, só se esconde aqui então Porque se eu der as caras Eles vão arregaçar a gente com morteiro Aí monstro vai ser um de cada aqui Em cada portão, né Como deve ser Aqui tem bastante monstro, então Fica aqui um de vocês aqui embaixo, escondido também Assim que aparece alguém A gente consegue destruir os canhões deles A gente sobe lá Você fica aqui, escondido aqui Caso eles subam com essas sirenas aí Realmente eles vão subir E é isso, certo? Essas duas torres estão na posição que estão ativadas já Beleza, vamos lá Focar as artilharia primeiro De preferência, morteiros De preferência, morteiros Vem tomando tiro de morteiro aí já Tá de boa, estou atirando nos morteiros já A gente resolve essa treta aí É, com a minha coletânea você vai estar enfrentando Além dos anões, ratos e orques Você vai estar brigando com os anões do caos Também do in Que pode ser bom e ruim, dependendo do O que acontecer É um cadáver inchado? É Exploda-o, imediatamente Essa torre tá forte já Deixa eu disparar essa galera aqui Aqui não vai passar quase ninguém Os morteiros estão quase aniquilados As caras lá estão se tirando no portão aqui E você pode virar essaQki Ah! Mas só vai virar esse mercado aqui Ah! Ah! Atenção! 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 Fique-me! Eu vou atirar à vontade e aí vocês começaram a atirar? Beleza, faz sentido Acho que nem tem mais gente carregando o morteiro Vou focar aqui agora Foca no mesmo que vai ser mais rápido Tá 80% aqui o portão Eles vão ser obrigados a subir a muralha Vou subir meus portões lá na esquerda, ok? Ok Até chegar lá, senão tem que dar uma volta Que foram os monstings deles, né? O coração deles pronto pra segurar o portão aqui Vocês vão passar não Morreu todos aí Tem, show Tá, pode focar nesse aqui agora Esse caranado ali da direita Aqui ainda tem um vivo Não sei Zoom, provavelmente amanhã eu jogue Eu tenho que baixar ele Como fiquei sem internet até hoje meio-dia praticamente Então basicamente só almocei Já fiz as coisas que tinha que fazer aqui em casa Tava tecla esse tempo inteiro E eu já abri a live Mas eu vou deixar baixando aqui o jogo Quando eu estiver indo dormir Deixa eu colocar uma De vocês aqui também Deixar o portão aqui blindado Vai subir ninguém Vai subir ninguém Tá, estoura o morteiro Agora que a caranada vai fazer mais nada Era só pra destruir o portão que ela tava aqui Tentar arrastar Conta-nos! Nós abrimos! Levanta o portão! Irei jogar, forte. Estamos aí pra isso. Exponso já sabe que eu passo a área, eu tenho que colocar outros jogos pra passar a área. Tira a corrupção do mapa, lego, afeta o mapa mesmo. Ou como você disse aí, passa Ariel no mapa, passa o Vanish, Poderador Smoot, que deixa tudo branquinho. Começaram a derreter hein, acabou. Acabou-se. Muito bom, bela defesa rapazes, é isso aí, mandamos esses canis do mar de volta pra onde vieram. No caso não sei pra onde eles vieram, porque eles apareceram do nada. Tá, vou pegar tesoura e aproveitar esse ataque aqui, né velho. Dinheirinho grátis, bem-vindo. Vistma! Vistma! Caraca, declarar a guerra no Mazamundi ia ganhar umas coisas boas aqui hein. Mas meu, não dá pra declarar a guerra nele agora. Se declarar a guerra no Mazamundi agora, eu tô acabado. A Cantiga dos Marujos Perdida. O reiki Almirante, Bulgui Hoff, possui um dos três versos da lendária Cantiga Perdida dos Marujos. Mas ao sobrepujar a infâmia desse pirata, você despertou a ira dele. Agora ele cruza os mares determinados a lhe caçar e retomar o prestígio perdido. Acaba com esse pirata de uma vez por todas e arranca o inverso das mãos dele. Lá vem. Hulgui Hoff era um renomado Almirante da Marinha Imperial e os contos sobre seus feitos são incríveis. Reza a lenda para que ele sempre levava consigo um reluzente Papagaio Amarelo e o bicho não saia de jeito nenhum do ombro do mestre. Hulgui Hoff, famoso por nunca ter sofrido uma derrota em batalhas marítimas, atribuía todo o sucesso ao distinto Papagaio. Supostamente durante o calor da batalha, o bicho balbuciava estratégias sublimes e o Almirante a usava para massacrar os oponentes. Quer o Papagaio de Hulgui Hoff estivesse apenas repetindo sandices ou não, era impossível negar o domínio resultante do reiki Almirante sobre o combate naval. Então, belo dia, Hulgui Hoff saiu de sua cabine e anunciou à tripulação que eles abandonariam o serviço ao Império para se tornarem piratas, conforme a sugestão do notório Papagaio. Todos a bordo simplesmente concordaram. Fazer o que, né? É fazer o que? É fazer o que contra o cara? Ih, perdemos mais um pro Genshin, fodeu. Já era. Vem, doctilus Reigns. Atende-me. Isso é absurdo. Boa tarde, senhora. Fiquei sabendo que aqui tem a espada de Kane e eu vim e ia tomar ela pra mim. Pode ser desse cantola da esquerda aqui mesmo. Tá, vocês ficam aqui pra dar buff pra galera que tá atirando. Não sei se vocês conseguem fazer alguma coisa. Tinha dor de conversa, mas... Fica por aqui. Vocês aqui. A gente vai tomar a espada de Kane com toda certeza. Se a gente ficar muito perto do outro aqui, então... Vamos tomar cuidado com isso. Você vem aqui também. Você vem pra cá. E é isso. Aí você pode atirar aqui Rainha Bess. Você pode atirar aqui Morteiro. Você pode buffar todo mundo. E acho que a gente pode destruir uma... Matou aí velho. A gente fica muito aí parado aqui. Essa meca tá level baixo cidade. Pode atirar à vontade. Tire à vontade. Tem que ir pra... Totalmente em favor aqui. Nossa senhora. Pera, que ele conseguiu atirar em você? Você tá sob fogo de alguém. Alguém que tá ali na muralha. 180 de alcance. Não, não é vocês também. Ué? Alguém deu fogo amigo? Eita, cena bonita. Cena formosa. Cena bem feita. O Colossus Necrofax vai torno mó fácil velho. Olha o que dá. 27%. Um tiro. Olha isso velho. 13% em um tiro velho. atira. Um tiro mal. Acai. Jornal dele. E as mortes. Tens. 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 Totalmente destruída, as defesas O TN matou a gente atrapalhando o projeto agora É assim que você faz um cerco após os vampiros Quero ver a torre caindo Ae, bonito Bonito Rio de Janeiro Bancada 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 Cenas inestas do Rio de Janeiro Trouxe o sol Rio de Janeiro tem que ser esses caras aqui Não o canhão aqui ó Como é que acharam uma .50 no Rio de Janeiro É quase isso aqui Acharam uma .50 no Rio de Janeiro Tem esse cara aqui, melhor representado Que skill é essa nova? Acho que é a granada melhorada A gente saiu a granada e agora é a pilha maníaca Tiver 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 Eu preciso da munição para os microfegues não vai acabar Sim, é umavida roubada que tem um cara desses no Exército de Cósmica É a força da facção E é óbvio que eu vou abusar disso o máximo Ainda mais com a espada de Kayn em jogo Na muralha não da mais tanto dano quanto da na torre não Tô atingindo 15% aqui, já não tem menos Até que estão acertando bem ele também Quanto vocês mataram já? 11 Acho que era até rifle barrette na favela Qual que foi o rifle barrette? Nem sei Vamo lá gente, vocês agora tem a visão privilegiada de ser um elfo Vocês são esses elfos aqui gente, atenção hein Atenção A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Ainda não Calma lá Ae Caiu, cuidado Samurai Só os cadáver Eu achei que ia cair aqui, mas não Tudo bem Ainda entremos Tá ótimo Tá difícil assim pra você aí na campanha, Lego Tá difícil assim pra você aí na campanha, Lego Aí é foda né? A humanidade Genial A humanidade Tão A humanidade Hã A humanidade A humanidade That way E aí E aí e aí a irmã de avelor daqui a setinha e acabou de ser escludida E aí E aí E aí A sede a garela E aí te promete e aí E aí E aí E aí E aí Você vai me salvar! Mais zumbis! Para gastar a história de Kane Para gastar a história de Kane Parece que ele está a fazer! Não está a fazer! Os zumbis estão deixando bater Bate! É só bater Por que ele não bate? Será que ele sabe bater? Vou tirar as caras aqui que estão tomando tiro da artilharia deles lá Alerio! Te ligam! Alerio! Alerio! Tome! Yarr! Earrrr... Ainda tem munição para... Ah não acabou! Desculpa! A gente quer dizer que eles irão para cá então. A munição escafedeu-se. Surrender! Surrender, exatamente. Melhor o que vocês fazem. Nós os ameaçamos! Vá! 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 Como é que eu vou bater na senhora de Espada de Kain agora? O exército inteiro dela já está bem mitigado. Mas a espada de Kain ali Eu vou parecer desculpa. Você morreu de mal! Vem pra cá, era a morteira que eu mandei pra lá. Ainda assim, a espada de quino jogada em mim. Agora jogou. Vem pra cá, Noctilus! Annihilation! Ainda assim, a espada de quino jogada em mim. A espada de quino jogada em mim. Vem pra cá, Noctilus! Boa plana! Se eu conseguir mexer ele, eu saberia. Beleza, parabéns, você acertou a pilastra. Parabéns! A espada de quino jogada em mim. Braillstron, me empolga! Segura esses cavalos pra mim aí rapidinho. Artenção! Ok. Obrigado pela ajuda. Eu vou te armadar! Eu vou te armadar! Eu sei que você é meu! A espada é famosa, sempre atrás dela, o tapinha é doído, é bem que o NAC-X tem bastante vida na montareza. Essa aqui já fugiram já, vem pra cá. Fugindo, vocês não vão voltar em cima da linha, né? Vocês não vão voltar em cima da linha, vocês vão voltar em cima da linha. Eu vou te contar, viu? Estou roubando a espada de Avelorn. Dalerio. Dalerio. Não, a Shakira eu já matei. É a Avelorn mesmo, a Lerio. A Shakira é outra. Tudo nosso. Pode desistir, a gente já peguei o Sintra aqui já. Abaixo da terra! Vossos Liviões! 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 Beleza Vamos só passar o turno Só falta uma cidade de Avelar pra gente pegar e acabou essa facção Cara, o Otarian recrutou Meu Vocês viram Vocês viram o tanto de unidade que tinha no Otarian quando eu encontrei ele ali Da onde? Como e por que? Me ensina a montar exército assim cara, por favor Me ensina Rapaz Vamos lá né velho, não sei se vai dar certo isso aqui não, mas vamos tentar Tentaremos da melhor forma possível A gente tem artilheira de Zulfbar agora por causa do Van Geist pelo menos Então vamos aproveitar isso A águia tá aqui na direita então Vocês todos na direita pra estourar essa águia aí, por favor Se não é essa águia já vai fazer vocês sabem o que né, forcar o meu general com uma lavagem É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok já ameaça correr Atavam uma aliada a mim Minhaftas Boys esta apañando horrores aqui Sai fora, vem para cá voces O leão ainda ta quer brigar Número! Fute! Tão ganhando! Fute! Corpo! Número! Número! 3 Mordes! Fleet Admiral! Correu! Se ele correu, o vento corre. Eu acho que o novo Fantasma Orb é do espelho de base. Fleet Admiral! Secret! Certo! Se ele puder matar o Eutara, eu agradeceria que ele não ganha a espelho de nenhuma. Eigar do Kion! Se ele ficasse com um level alto. Seria bem chato se ele ficasse com um level alto. Pra pegar a montaria dele. Pegue ele, Van Geist! Pegue ele imediatamente! Pegue ele imediatamente! Bonito! Boa garoto! Tá de pé ainda? Tá nada, a arma até voou aqui. Respeita o pirata, velho. Ainda virou pra olhar seu cadáver. Olha lá. Nem fui o que mandei, ele foi sozinho, hein? Pra se enquadrar melhor na câmera. Muito bom, velho. Esse aqui ainda precisa se perseguir. Só pra gente se livrar da imunidade deles, aí. Peruta que 20%. Ele não ocorre. Tô sofrendo hein, leve. Tadinho. Normal, normal. Como você foi jogar recentemente? Você tá pegando uma campanha que é difícil. Os elfos e os dobs são fortes, mas a campanha do Inke é uma campanha mais difícil. Um curto em você! Um curto em você! Nós estamos mortos! Não há esperança! Eu não sei, Sr. Jesus. Ah, o cara só prejudica a reposição aí, velho. Que bosta! Então a Livresia precisa cair urgentemente. Quanto mais tem necessidade de ficar de pé, pior pra gente. Não dá pra gente mais. Não dá pra gente mais. Tá certo! A gente vai pegar os olhos de lá. A gente vai pegar os olhos de Robbie. Eu acho que eu não acho que ele está fora Calma, não cilhe os raios Obrigado.